Fala gente, aqui é o Gabriel e esse é um daqueles vídeos que a gente odeia fazer, mas odeia mesmo. As gravações do filme The Batman tinham sido retomadas no início da semana e elas foram paralisadas de novo. E isso porque um membro do filme do Batman teria contraído aquela doença que a gente sabe qual que é. E essa é a informação oficial que a Warner Bros. passou para a mídia. Só que essa notícia do jeito que foi passada pegou todo mundo de surpresa, porque não é assim que está acontecendo em relação a vários filmes. Isso é, não é só o The Batman que está sendo gravado nesse momento em todo o planeta Terra. Há outros filmes e há relatos que nesses filmes algumas pessoas também estão pegando a doença. Só que nesses filmes a produção não parou. Por que o The Batman parou e outros filmes como Jurassic Park não pararam? Será que alguém importante dentro do filme pegou a doença? E daí o site Vanity Fair foi a fundo disso e conseguiu a informação que essa pessoa seria o Robert Pattinson. E atenção, essa informação não está confirmada. Mas essa é a típica informação que talvez nunca seja confirmada. Mas a Vanity Fair é um veículo de comunicação muito sério que tem suas fontes e não iria inventar isso do nada. Então, se eles estão dizendo que esse membro que pegou a doença é o Robert Pattinson, então é provável que eles estejam certos. E assim, gente, sendo o Robert Pattinson ou sendo qualquer outra pessoa da produção do filme, eu espero que essa pessoa se recupere e volte logo a trabalhar. Infelizmente, isso é uma coisa que poderia acontecer. Todo mundo ali dentro das filmagens sabia da exposição e ninguém realmente está imune a isso. E assim, a informação da Vanity Fair tem muito fundamento. Porque até onde se sabe, os filmes não estavam parando quando uma pessoa da produção pegava alguma coisa. Para um filme como The Batman parar, que tem custos de diárias, tem pessoas em hotéis, tem pessoal pagando, tem toda uma infraestrutura voltada, gastando muito dinheiro para estar ali, para parar é porque foi alguém grande dentro do filme que pegou. Então, infelizmente, faz sentido que seja o Robert Pattinson. E essa daqui é a segunda vez que o filme The Batman tem suas gravações interrompidas. Em ambas as vezes que parou, realmente foi extremamente necessário. Mas também vou dizer para vocês, o filme está um pouco amaldiçoado. Eu acho que eu nunca vi um filme parar duas vezes as gravações por qualquer motivo. Uma vez, ok, eu já vi várias vezes, mas duas vezes, realmente é um negócio inédito para mim. E se essa notícia do Robert Pattinson confirmar, ele vai ser o segundo ator que faz um personagem da DC que pegou a doença. O outro que a gente tem em relato é o Dwayne Johnson, na qual ele mesmo disse que já se recuperou. Também é o The Rock... é o The Rock, né? E assim, não é porque as filmagens estão sendo interrompidas agora, que lá em outubro o filme vai ser adiado. Talvez seja, talvez não seja. Tudo vai depender do quanto tempo que ficar parado. Mas, como eu disse antes, o mais importante é a saúde de qualquer pessoa da produção do filme que ficar doente. E vamos torcer, né, que essa pessoa, sendo o Robert Pattinson ou não, se recupere prontamente para que o filme volte a ser filmado. Com certeza, a prioridade número um da Warner é a segurança dos seus funcionários e depois de fazer o filme. Se isso significa gastar mais dinheiro, ok, paciência. Lá na frente, o filme da Batman vai recuperar qualquer prejuízo que ele tenha dado nesse momento. Ah, Gabriel, mas dá para fazer as cenas que o Robert Pattinson não está. Ok, eu até acho que dá para filmar as cenas que o Robert Pattinson não está em cena. É só que a gente não sabe como é que é esse cronograma. De repente, eles estão lá em Liverpool só para fazer cena que o Robert Pattinson está. Ninguém sabe. Só quem sabe é o pessoal da produção do filme. E se o pessoal da produção do filme decidiu interromper, é porque não tinha mais condições de gravar. Podem ter certeza disso. Porque a última pessoa que queria que o filme parasse de gravar é o pessoal da produção. E no final, eu acho que a Warner teve um bom senso em interromper sim as produções. Claro, fico triste porque isso pode significar um atraso no lançamento do filme. Mas isso, perante ao que significa uma vida humana, não significa nada. Primeiro vem a saúde de todas as pessoas envolvidas na produção do filme. Segundo vem o protocolo para estabelecer essa segurança. E se isso não for atendido, tem que parar mesmo a produção. Então, eu acho que está certo de parar. E esse foi o nosso vídeo sobre as paralisações das gravações do The Batman. Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. E inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.